Se os jogadores reclamam, ah, é o meu psicológico, igual o Cassio falou, igual o fulano falou, mas qual o psicológico de quem ganha? Me fala, como é que o Abel Ferreira e a sua comissão técnica tem que fazer o psicológico de quem ganha? Como ganham os jogadores do Palmeiras? O salário que eles ganham? O bicho que eles ganham? Os prêmios que ele ganha de títulos? Quantos vocês acham que esses caras botaram no bolso em relação a títulos? Qual é o problema que tem no Palmeiras? Problema médico? Problema de contusão? De cartões amarelo? De cartões vermelhos? De indisposição dos jogadores? Da comissão técnica ter qualquer atrito? Qual o problema que tem lá? Por que que não tem? Porque o seu treinador, que é o Abel Ferreira, ele é, ia falar pica, não pode. Ele é um monstro sagrado. Ele é manager. Eu vim entender isso há pouco tempo. Ele é o cara que faz o Navarro achar que é craque. Ele faz o Gabriel Menino ser um dos melhores volantes do país. Ele transformou a sociedade esportiva Palmeiras num time que todo mundo quer copiar. Quando aconteceu isso? Com a Parmalat. Olha o time da Parmalat, meu irmão. Olha o time, não tem nem comparação. Eles contrataram o Everton por 2 milhões e um monte de gente se ligou ao Alexandre Matos. Como é que pode dar 2 milhões pelo Everton? Como é que pode? E outra coisa, quem mais ajudou o Palmeiras foi o Luxemburgo. Que viu nos meninos e deu oportunidade pra eles todos. Mas pera um pouquinho. Aí nos donos da bola da televisão hoje, ele tem 2 anos e 8 meses. de Palmeiras. Ele tem 8 títulos. Sabe quanto tem Santos, São Paulo e Corinthians juntos? Nesse tempo, 1 título. Quem ganhou? Quem ganhou? São Paulo. E aí, um paulista. Foi o São Paulo só. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha pros jogadores do São Paulo, Santos e Palmeiras. É uma vergonha pros dirigentes. Vocês têm que se sentir envergonhados. E vocês, torcedores, pagam pau? Vocês pagam pau pra jogadorzinho que não merece vestir a camisa do Santos, do Corinthians e do São Paulo. E vocês, dirigentes, vocês têm que ter entendimento. O que que o Anderson tá fazendo? O que que o Cícero tá fazendo? O que que o João Paulo tá fazendo? Que é da base. O que que a Leila tá fazendo? Eles não roubam. O dinheiro do Palmeiras é o dinheiro de Palmeiras. Eles contratam aquilo que tem que ser contratado. E muitas vezes, mal. E muitas vezes, jogadores que acham que não tem o perfil do Palmeiras. Mas vai jogar contra o Barcelona e o Nigoiaquil? Jogar do jeito que o Palmeiras jogou, meu irmão? Os caras não erram. Vamos lá. Qual treinador teria peito pra tirar eu numa final de campeonato? Pra tirar o Alex de Jaubinho. Tô falando dos caras que jogaram bola. Edmundo, Evair, Rivaldo, Romário, Ronaldo. Sabe o que o Abel faz? Ele tira o melhor jogador. O Rafael Veiga. Vem cá. Senta aqui. Você já jogou demais. O Dudu. Vem cá. Senta aqui. Você já jogou demais. E coloca os jogadores que entram. Eles não são nem a metade, tecnicamente, do que são Rafael Veiga e Dudu. Mas eles fazem a mesma coisa, taticamente. Então, vocês têm que pagar pau pra Abel Ferreira. E eu já pago pau faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. E mais. Ninguém. Pode que eu já cavei lá na televisão e vou cravar aqui. Ninguém ganha Libertadores. Quem ganha Libertadores é o Palmeiras. No Maracanã. Onde estava Ulisses, eu, Gustavo Soler, Vinícius Bueno. Eu não me lembro que era o diretor de quem era o que fazia. O Marcos Mesquita. O Marcos Mesquita. O Vinícius Bueno chorou. Porque foi. Acho que ele lembrou do vô dele. E não tinha torcida. E nós estávamos lá trabalhando pra caramba. E eu fiz a final em Palmeiras e Santos. Pela Rádio Bandeirantes. Como comentarista. Mais uma. Fiz várias finais. Na minha carreira. Então, meu irmão. Ninguém ganha do Palmeiras. Eu aposto com quem quiser na Bet7.com. Eu aposto. Até 100 mil reais eu aposto com qualquer um. Quem quiser apostar, eu aposto com o Palmeiras. É o campeão. No Maracanã. De novo. Vai ser tetra. Aí eu vou ter que aguentar os caras. Chupa Neto. Seu Curitiba não está lá no Caju. Aí vai aquele ônibus verde com aquele periquito desgraçado. Vai indo pro aeroporto. Aí embarquei de São Vicente. Todo mundo. De moto. Bicicleta. De novo. Até o aeroporto. Aí vai estar torcida do Palmeiras do aeroporto de novo. E vai pro Mundial de novo. Não vai ganhar. Mas vai. Se ganhar também. Aí, meu irmão. É... Pedra 90. Então, pra quem discorda disso, que faça a média. Olha.